Uma mesquita de Peshawar, no noroeste do Paquistão, foi alvo de um atentado que deixou dezenas de mortos e feridos. A explosão aconteceu poucos minutos antes do início da oração de sexta-feira, uma tradição para os muçulmanos. Eu estava fazendo preparativos para as orações. O terrorista que entrou primeiro abriu fogo com uma pistola. Ele atirou nas pessoas uma a uma e depois se explodiu. Várias pessoas foram martirizadas e muitas ficaram feridas. Essa explosão ocorreu no salão principal da mesquita. Outras testemunhas disseram que um homem atirou contra dois policiais antes de entrar na mesquita. O porta-voz de um hospital da região confirmou que há muitos mortos e feridos. A mesquita fica em uma rua estreita do bairro de Coxa Risaldar, perto de um bazar histórico. Peshawar fica a 50 quilômetros da fronteira com o Afeganistão. A cidade foi cenário de atentados diários durante a primeira metade da década de 2010, mas nos últimos anos a segurança melhorou consideravelmente. É a mesma coisa que está na verdade. Música 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 Oi O que é isso?